Oswaldão foi um dos grandes mártires da guerrilha do Araguaia, um episódio ousado, combativo da esquerda brasileira. Oswaldão foi assassinado pelo exército brasileiro na guerrilha, mas os sonhos que Oswaldão levava permanecem vivos em cada lutador e em cada lutadora do povo no nosso país. E por isso, mais do que nunca, é importante resgatar a memória, a memória de quem foi Oswaldão, a memória da guerrilha do Araguaia, e por isso houve uma excelente iniciativa de produção independente de um documentário sobre o Oswaldão e a guerrilha. Esse documentário, como tudo que é feito fora da grande mídia e das iniciativas empresariais, precisa se autofinanciar. E está havendo agora essa vaquinha virtual pela plataforma Catarse para poder viabilizar que o documentário do Oswaldão chegue em mais e mais pessoas. Eu apoio essa iniciativa, o MTST apoia essa iniciativa, apoie você também. Contribua com o documentário do Oswaldão no Catarse para que a gente possa fazer com que essa memória fique cada vez mais viva.